No Tretas TNT de hoje, vamos desvendar qual é o status de amizade entre duas ex-Disney Acts, ex-colegas de trampo e que por muito tempo foram retratadas como inimigas. O que terá acontecido entre Zendaya e Bella Thorne? Muito antes de Euphoria, muito antes de Zee, Zendaya ser esse fashion icon todo, e Bella Thorne ser essa mulher de negócios, empreendedora, diretora, autora, quebradeira de OnlyFans. No ano de 2010, quando Bella Thorne tinha 14 anos e Zendaya tinha 13, e ambas foram escaladas para serem as protagonistas da série Shake It Up, ou No Ritmo, Bella Thorne vivendo C.C. Jones e Zendaya Rocky Blue. Quem não se lembra desse momento tão histórico da Disney? Pois é. Ambas jovens, ambas cheias de energia, e ambas com aquele sonho de ser uma futura ex-Disney Act. Bem fodona. Pois é. E onde começam sonhos, começam também problemas. E mal a série começou, já rolaram ali os boatos de que Zendaya e Bella não se bicavam nem um pouco. E esses boatos aí, né, de que Zendaya e Bella não tinham ali a mesma vibe de amizade que seus personagens, C.C. Jones e Rocky Blue. Tinham um fundo de verdade? Sim. Porque o relacionamento das duas era marcado por uma extrema competitividade, que começou dentro do set e extrapolou pra fora dele, gerando aquele famigerado ranço. A série acabou em 2013 e foi só em 2014 que ficamos sabendo o que realmente aconteceu entre as duas Starlets. Quem contou tudo, all the tea, foi Bicham Bella Thorne, em entrevista ao site J14. Abre aspas, disse Bella Thorne. Zendaya e eu fomos colocadas na infeliz posição de competirmos uma contra a outra. O que tornou toda a filmagem da primeira temporada algo muito estranho pra gente. Tínhamos uma afinidade, mas éramos constantemente alvejadas com perguntas como Quem é melhor nisso? Ó, e qual das duas será melhor naquilo? Hum, fecha aspas. Então, pelo que parece, as cenas eram todas permeadas por perguntas de produtores adultos, né? Olha isso, que loucura. Ó, quem será que sabe cantar melhor essa música? E quem sabe dançar melhor essa música? E quem será que vai acertar tudo? Não tem que só? Já posso até imaginar, né, por que que eles faziam isso. Pra que cada microestrela ali, Child Star, desse o melhor de si. Tudo bem, né, que a relação delas ia ser podre, mas pelo menos o trabalho ia ser legal. E aí, na mesma entrevista ao site J14, a Bella Thorne falou que ali no começo das filmagens da temporada 2 de Shake It Up, elas se reuniram, se encontraram, choraram muito, conversaram sobre essa situação de competitividade e perceberam que isso era uma coisa muito mais incentivada pelos produtores do show do que um sentimento genuíno delas. E aí elas choraram, se abraçaram e a partir daí viraram melhores amigas. Olha que loucura. De 2010 a 2013, todos os tabloids só pintando as duas como ódio mortal, né, mútuo. E elas eram amigas esse tempo todo. Quer dizer, da segunda temporada pra frente. Sei que desde que a série acabou em 2013, essas duas fazem de um tudo pra mostrar pras pessoas que tudo entre elas vai muito bem. Obrigada! Elas vão juntas a pré-estreias, mas juntas mesmo. Tirou fotinhas no tapete vermelho juntas, abraçadinhas. Já fizeram isso em mais de um filme, que não tinha nem nada a ver nem com uma nem com outra. A Bella Thorne vive postando vídeos do Instagram dizendo que estava com a Zendaya. Olha a Zendaya, eu e minha amiga Zendaya, olha o jeito que ela parou o carro, cacá, 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 zoando ela. Tipo... Zendaya, o que? Não diga nada. O que está acontecendo com você? Eu só queria levantar... Coisas que só uma amizade sincera é uma de verdadeira pode proporcionar. Mas mesmo assim, a mídia colocava as duas uma contra a outra, de novo! Em 2017, muitos veículos começaram a fazer prints de tweets, que estavam bombando lá na internet, né, em que Zendaya era mostrada como uma pessoa bem-sucedida, fina, fashion icon, e Bella Thorne como uma louca, desvairada, cabelo colorido e etc. Então eles pegavam umas fotos da Zendaya em photoshoot e umas fotos de paparazzi da Bella Thorne comendo, falando, nossa, olha aqui a galera de Shake It Up, uma virou maravilhosa e a outra está podrinha. E nessa época, Bella fez questão de destacar, numa entrevista dessa vez pro portal J17, que ela e Zendaya eram amigas, que elas mandavam mensagem de texto uma pra outra o tempo todo, falou de novo sobre a competitividade, incentivada por produtores de Shake It Up no ritmo, toda essa história de volta, ela ressuscitou nessa entrevista pra J17. E aí chega 2018, e o que acontece? De novo, uma beauty battle. Dessa vez da revista Seventeen do México. E aí tava lá, beauty battle. Quem é a mais bonita? Quem está com uma beleza, né, no caso cabelo e maquiagem, melhor, Zendaya, o Bella Thorne. E lá vai Bella Thorne militar de novo. Nossa, não tem como descansa essa mulher, hein? Bella então retweetou a manchete da Seventeen e disse, Batalha de beleza? Isso não está certo. Já se foram anos e as pessoas ainda tentam nos colocar uma contra a outra. Eu te amo, Zy. Como vocês puderam ver, né, a Zendaya é bem quietinha, bem discreta, nunca comentou a situação. Mas ela saiu em defesa de Bella Thorne em junho de 2018, quando um hacker hackeou o telefone da Bella Thorne, pegou umas fotos, uns nudes que ela tinha lá no celular, e ameaçou revelá-los todos para o mundo, caso ela não pagasse uma quantidade lá, X, de dinheiro pra ele. Então, a Bella Thorne resolveu, ela mesma, publicar esses nudes pra que o hacker não tivesse mais nenhuma forma de chantageá-la, né? Então, ela depois fez uma série de posts no Instagram, no Stories, falando como aquela tinha sido uma decisão difícil, como ela se sentiu violada. E aí, a Whoopi Goldberg, no programa dela, The View, acabou criticando a Bella Thorne por ter tirado as fotos em primeiro lugar, entendeu? Ao invés da Whoopi Goldberg falar sobre o crime do hacker, ela acabou, tipo, destruindo a Bella Thorne. Pra que vai tirar essas fotos e tal? Um discurso bem moralista. A Bella Thorne ficou super chateada com esse discurso da Whoopi, e fez mais uma série de posts no Instagram Stories, super emocionada, falando como aquilo tinha acabado de destruí-la, como se precisasse de mais alguma coisa pra destruí-la no momento, né? E nessas, ela dividiu com todos nós uma mensagem de texto muito fofa, enviada por ela por Zendaya, que dizia o seguinte... Você é forte, corajosa e belíssima por dentro e por fora. Você é uma luz e estou orgulhosa de você. Beijos, Zendaya! Mas nenhuma entrevista, nenhum tapete vermelho, nenhum videozinho de Instagram, fotinha juntinha, mensaginha, printada, nada disso, apagou esse histórico aí do inconsciente coletivo de que Zendaya e Bella Thorne se odeiam, pois o ano é 2020, e aí como Zendaya agora tá lá bombando em Euphoria, vem aí Season 2, e há rumores fortíssimos, né, de que Bella vai fazer parte do elenco da temporada 2 de Euphoria, quem voltou? A grande rivalidade entre Z e B. E aí, mais uma vez, corre Bella Thorne pra comentar todo esse rolê dessa vez pro Entertainment Tonight. E ela disse o seguinte... É assim mesmo, as pessoas adoram rivalizar mulheres. As pessoas fazem isso comigo e com a Z, comigo e com a Zendaya, desde o início dos tempos. Então, sinceramente, não é nenhuma surpresa que estejam fazendo isso agora de novo. Tá vendo só como são as coisas? Olha, desde 2010, já se passaram 10 anos das duas aí mostrando pro mundo que elas não são mais inimigas e que a inimizade das duas foi incentivada por adultos, né, profissionais, produtores do show Shake It Up e até hoje, as pessoas... Hum, como será o reencontro de Zendaya e Bella Thorne em Euphoria? Meu Deus, vai dar rolo? Ai, ai, ai. Não vai! Zendaya e Bella Thorne têm uma amizade drama free e queremos muito o encontro de Sissy Jones e Rocky Blue, dessa vez de Make Glitter em Euphoria. E esse foi o Tretas TNT Zendaya vs Bella Thorne. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam dessa treta bem louca que viveu e se alimentou apenas do imaginário maluco das pessoas, né, porque não existia, quer dizer, existiu, depois não existiu mais. Escreve aí nos comentários qual a próxima treta que você quer ver por aqui e não se esqueça de se inscrever no YouTube da TNT Brasil pra não perder nenhum vídeo maravilhoso. Tchau!